Olá, vim mostrar o nosso girassol. O girassol conhecido pelo nome científico de Elianthus Anus, que não é só pela sua beleza, mas eu vou citar sete utilidades do nosso girassol. Não vou entrar em detalhes, porque eu quero mostrar para vocês como está bonito esses nossos girassóis aqui. Vamos começar pela primeira, logicamente além dessa beleza ornamental. O nosso girassol tem a função de isca para a raticida. A segunda serve de ração, tanto para aves como para os bovinos. A terceira, logicamente, ele é um alimento para pássaros. Os pássaros adoram o nosso girassol. Ele também é usado na produção de mel. Que é a nossa quarta função. Por ser uma oleaginosa, ele também serve na fabricação de sabonetes e de velas. E os mais importantes, que é a sexta e a sétima. A sexta, ele serve como óleo comestível. Quem nunca foi em um supermercado e não comprou um óleo de girassol? Se ainda não foi, vai lá. É uma beleza nas frituras. E a última, a sétima função, que é tão importante, tão bem trabalhada, desenvolvida por vários órgãos, os órgãos governamentais, inclusive, que é na fabricação do biodiesel. Essas são as sete funções que eu enumerei. Existem outras. Enumerei sete. Então, julgar as sete mais importantes. Nós agora, mostraremos para vocês essa pequena plantação do nosso canteiro de girassol. Os antigos diziam que tudo que é belo é para se mostrar. Os atuais dizem a mesma coisa. E olhem só o que nós temos para mostrar. Justamente esse nosso canteiro de girassóis. Veio a ideia e olhem o tanto o quanto está bonito. Todos virados para mim. Na verdade, eles não estão virados para mim. Eles estão virados para o lado que o sol está. Muito interessante. Os girassóis eles se inclinam para o lado que está o sol. Este é o nosso Elianthus Anus que é o nome científico dele. E eu estou deixando na descrição todas as características todo o histórico que nesse momento o que me cabe é mostrar essa beleza maravilhosa que são os girassóis. com essa cor linda que muitos o admiram por isso. Estão todos voltados para o lado do sol como eu disse e sempre gosto de dizer que passo por momentos super agradáveis quando estou tratando de flores quando tratam de plantas de jardim. Que o nosso canal Plantas de Jardim com a Mauri Ribeiro sempre relata essas imagens que nos agradam. E não poderia deixar de dividir com os amigos e que vocês por gentileza se gostarem manifestem deem os seus likes façam seus comentários e se possível inscrevam-se no canal. Nosso canal depende muito do apoio de vocês para que ele possa crescer. Digam para nós o que vocês estão achando nesse canteiro de girassóis estou fazendo uma volta e podem observar que estão todos virados para o lado de lá e eles sempre, sempre virados para o lado do sol. É o nosso Eliantos Anos o nosso girassol. Os girassóis que encantam que encantam a nossa natureza e nós vamos ficando por aqui nessa bela imagem e fiquem com Deus sempre. que é para o lado de lá para o lado de lá que é que é que é